Música Eles são apaixonados por desafios sobre duas rodas e superar os próprios limites é o preferido deles. Esse filme pra mim representa tudo, né? Eu me sinto bem. Esporte que trouxe muita coisa boa pra minha vida, né? A qualidade de vida, entendeu? A disciplina. A gente supera qualquer obstáculo. Música São atletas de mountain bike de todo o Brasil e dessa vez se encontraram na oitava edição do Montanha Cup. O tradicional evento entrou até para o calendário esportivo de Nova Friburgo. A pacata vila do distrito de São Pedro da Serra, cercada de mata preservada e águas cristalinas, serviu de palco para o verdadeiro show de resistência física dos mais de 200 atletas. Música Um percurso muito diferente dos outros anos, porque é um percurso mais curto, mas o relevo dele é muito mais acentuado. Você está ou está subindo ou você está descendo, não tem plano. O percurso é muito duro, bastante seletivo, com subidas muito fortes, descidas bem técnicas, então isso dificulta bastante e aumenta também o nível da prova. Foram 50 quilômetros de muitas subidas de terra, pedras e poucas descidas. A natureza se encarregou de criar barreiras. Música Mas também foi uma grande aliada. Quando você passa por esses visuais de toca da onça, essas cachoeiras, você passa nessa água e refresca, você consegue recarregar as baterias, pode-se assim dizer, ao longo da prova. Música O percurso foi encarado bravamente pelos atletas de 15 a 67 anos. Eu fiquei surpreso esse ano, eu estava até subindo, o pessoal não estava descendo ainda, então, pô, para mim, eu de 67 anos, para mim eu orgulho disso, cara, eu fico muito orguloso com isso. Para eles, não existem obstáculos. Nem mesmo um grave acidente de moto afastou o baiano do esporte. Há mais de 20 anos, ele compete pedalando com apenas uma perna. É muito difícil, é muita subida, e eu com a perna só tenho muita dificuldade, em subida muito ímã, quando eu pedalo, a bicicleta levanta a frente, eu perco, aí eu tenho que empurrar. E o fortalecimento do apoio desse grupo todo aí, isso é importante, né? Mas, graças a Deus, cheguei. Com todos esses exemplos de superação, cruzar a linha de chegada em primeiro lugar tem um gostinho mais especial ainda. Na verdade, eu não esperava ter um resultado tão bom, não. Estive, ao longo da prova, que fui me sentindo bem, comecei a ver que dava para render, e foi uma surpresa. Já vinha treinando há algum tempo, e participar aqui em Friburgo, acho que é sempre mais gratificante. Conseguir ganhar em Friburgo é gratificante, né? Tem que dar amor ao esporte, né, cara? O esporte é tudo, né, cara? Se você não fizer esporte, você fica aí parado aí, então... Eu tô com 67 anos, fiz o esporte, fiz essa competição agora, tô tranquilo, graças a Deus, faria outra vez o que eu preciso. Tchau, tchau.